Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprender em Minutos de hoje eu vou dar uma introdução ao Direito Administrativo. Eu já dei essa aula aqui no canal antes, mas como eu decidi voltar a dar aula de Direito e do Direito Administrativo, eu vou começar do zero novamente. Então, para você que nunca assistiu, você vai ter esse contato aqui com o Direito Administrativo. Você que está do outro lado deve estar se perguntando se, nossa, Margarete, começa um assunto, depois vai para outro, depois vai para outro. Eu me considero uma pessoa polímoda, ou seja, uma pessoa que tem interesse em diversas áreas do conhecimento, por isso que fica essa bagunça aí. Mas para você que assiste, eu organizei o meu canal em playlists, então para você que tem interesse em determinado assunto, você vai procurar aquela playlist do seu interesse. Você quer entrar lá no meu canal, né? O canal Aprendendo em Minutos. Aí você cria aqui no canal. Bom, quando você já está aqui dentro do canal, né? Aprendendo em Minutos, você vai ter aqui todos os vídeos que eu postei. Só que os assuntos, né? São variados, né? A gente pode observar aqui a variedade de assuntos no meu canal, né? Português, tem aulas de saúde, aulas de direito e não estão em uma ordem. Mas para você que assiste, é só você ir aqui em playlist e os assuntos vão estar organizados aqui. Por exemplo, aqui você vai ter só direito penal, aqui você vai ter só direito constitucional. Nessa playlist você vai ter as aulas de português, aqui você vai ter aulas de neurologia, aqui você vai ter direito administrativo, onde eu vou preencher essa playlist aqui a partir de hoje. Aqui nós temos, né, sistema circulatório. E aqui nós temos uma playlist de noções de citologia. Se você acha que eu converso assim um pouco devagar e tal, gente, você seleciona um vídeo, por exemplo, eu vou pegar esse passo aqui, neurologia. Deixa eu colocar aqui no silencioso. Você vai aqui nessas configurações e aí tem aqui velocidade de reprodução. Então, tá, é normal, você pode aumentar para 1,25, 1,5, daí fica mais rápido. Geralmente, quando eu estudo, né, por vídeos, eu coloco nessa velocidade. Quando alguém conversa muito, muito lento, eu consigo até assistir e entender o assunto com a velocidade 2. Então, você vem aqui e coloca a velocidade 2. Eu vou até colocar o áudio aqui para vocês verem e vou parar de conversar. Mas nessa aula nós vamos falar sobre a divisão anatômica do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é dividido anatomicamente em sistema nervoso central e periférico. Então, nós vamos ter o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele vai se subdividir em encéfalo e medula espinal. Vai fazer parte do sistema nervoso periférico os nervos e os gângulos. Como vocês podem perceber, dá para entender mesmo colocando na velocidade 2. Bom, gente, espero que tenha ajudado aí. Vamos para a aula de hoje. Agora, sem dar longas, vamos aqui para o que interessa, né? É o direito administrativo. Bom, o direito administrativo é um direito que não é codificado. O que isso quer dizer? Por exemplo, o direito constitucional, ele vai ter como base do seu estudo a Constituição Federal. O direito penal, ele tem o código penal e as legislações extravagantes. Já o direito administrativo, nós não temos um código único. O direito administrativo, ele está espalhado por diversas leis. Por exemplo, lá na Constituição Federal, no artigo 37, nós vamos ter noções aqui de direito administrativo. Então, o direito administrativo, ele está espalhado em diversas leis. Ele não está em apelo com o único código. Por exemplo, lá na Constituição Federal, nós vamos ter o artigo 37 que vai abordar, né? Questões de direito administrativo. Bom, conceito, né? O que é o direito administrativo? O direito administrativo, gente, é um conjunto de normas que tem como objetivo disciplinar as relações da administração pública. Ou seja, ela protege o interesse da coletividade. Esse é o objetivo do direito administrativo. Bom, o direito, ele se ramifica, né? O direito, na realidade, ele é um só, só que ele é como uma árvore. Ele vai se ramificando. Cada ramo desse vai recebendo um nome. Mas, assim, no geral, o direito, ele se divide em direito público e direito privado. E a relação do direito administrativo, ele está aqui dentro do direito público. Porque, como eu falei antes, o objetivo do direito público é proteger do interesse público, gente. De uma coletividade. Por isso que ele faz parte aqui do ramo do direito público. Nós temos aqui, por exemplo, no direito privado, né? O direito civil, o direito trabalhista. E veja que nesse ramo aqui do direito, as partes, elas estão em uma condição de igualdade. E existe uma relação horizontal entre as partes. Por exemplo, pessoa A e pessoa B. Um vem de um terreno para o outro. Isso não é do interesse do Estado, né? Eles vão se decidir entre eles lá. Não tem atuação aqui do poder público, né? Do direito público. Então, a relação entre eles é de igualdade. Já quando a gente pensa aqui no direito público, a relação entre as partes é uma relação vertical. E existe uma relação de superioridade. Ou seja, o Estado, ele está em uma posição superior ao particular. Justo por isso. Porque o Estado, ele vai proteger o quê? O interesse público, ele vai proteger uma coletividade. Por isso que ele tem que estar em uma condição superior ao particular. Bom, o direito público, gente, ele existe como guardiã do interesse da coletividade. Ou seja, ele vai proteger o interesse da maioria em face da minoria. Ou seja, o Estado manda, o particular obedece. Bom, vou falar agora sobre os princípios que são a base para todo o direito administrativo. São vários princípios, mas nessa aula de hoje eu vou ficar só com esses dois. Nós temos o princípio da supremacia do interesse público, ou também se chamar só de princípio da supremacia. Esse princípio aqui, gente, é o que a gente já comentou, né? Ele diz o seguinte, que o Estado, ele tem que agir em superioridade em relação aos particulares. Porque ele vai proteger o interesse coletivo, né? Ou seja, existe um interesse público que o direito administrativo deve proteger. E desse princípio aqui, nós vamos extrair todos os poderes da administração pública. Depois nós vamos ter aqui o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio, ele nos diz o seguinte, que a administração pública, ela tem o dever de agir. Ela não pode se negar a agir. Então, daqui nós vamos extrair todos os deveres da administração pública. Bom, falando agora sobre as fontes do direito administrativo, nós temos as fontes diretas, né? Que são a lei e a doutrina de jurisprudência. Só que a lei é uma fonte primária, ou também chamada fonte primordial. Aqui, essa lei, ela está em sentido ângulo, tá, gente? Aqui nós vamos ter a Constituição Federal, todas as leis, decretos, portarias, leis ordinárias, leis complementares, enfim. Tudo vai entrar aqui. Então, essa é a fonte primária, né? Do direito administrativo. Depois, nós vamos ter aqui, gente, uma fonte secundária, que é a doutrina e a jurisprudência. A doutrina são aqueles pensadores do direito, né? A pessoa estudou muito ali o direito, se torna ali um perito em direito. E aí, né, começa a escrever livros, artigos sobre o direito. Então, ela se torna um doutrinador. Já a jurisprudência são aquelas decisões dos tribunais. E pra nós, né, o interesse aqui pro direito administrativo, nós vamos ter dois principais tribunais. Que é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e o STJ. Que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, todas as súmulas desses dois tribunais são muito importantes aqui para o direito administrativo. As súmulas, elas são decisões para o caso concreto. Entre a pessoa A e a pessoa B, o tribunal vai dar uma decisão, né? Uma súmula. E nós vamos ter a súmula vinculante. A súmula vinculante, ela não é uma lei, mas ela tem uma força de lei. Então, essa súmula vinculante, ela não vai estar aqui como uma fonte secundária. Porque como ela tem uma força de lei e ela não está em um caso concreto, Então, ela vai estar aqui como fonte primária do direito administrativo. Então, nós vamos ter aqui a súmula vinculante como fonte do direito primário e do direito administrativo. Então, por exemplo, decisões, súmulas dos tribunais em um caso concreto, o juiz, ele tem uma certa liberdade para usar aquilo que foi decidido ou não. Já quando há uma súmula vinculante de um decisões tribunais, ela deve ser aplicada para todos os casos, porque ela tem uma força de lei. Então, essas são as fontes do direito. Existem também os costumes, tá, gente? Os costumes é uma fonte indireta do direito administrativo, né? Eu assisti uma vez um filme que ele, eu assisti uma vez um filme que retrata ali questões culturais, né, de determinado país, que eu não me recordo aqui agora qual o país. E ali naquele país, não há costume das pessoas gestos, assim, muito próximos, tipo se beijar na boca em público, é proibido por lei. Então, lá o costume é que isso não é permitido. Tanto é que se alguém, né, for pego nessas situações, ela vai, ela vai, ela é presa, né? E o costume daquele país não permite, já que isso é normal, é natural. Então, o juiz, no caso concreto, ele vai verificar, né, os costumes de determinado lugar da região para ele estar julgando ali os casos. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho agora sobre a privação dos poderes. Antes, né, no estado absolutista, onde a figura do rei, ele detinha, né, todos os poderes, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, ou seja, ele criava a lei, ele julgava, ele administrava, né, a coisa pública. Só que a Constituição Federal de 88, né, ela veio e trouxe o seguinte, né, esses poderes, eles não podem estar concentrados em apenas uma única pessoa. Então, eles dividiam esses poderes, né, em legislativo, executivo e judiciário. E isso está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 2º, onde diz o seguinte, são poderes da união independentes e harmônicos entre si, né, com legislativo, executivo e judiciário. Lembrando que, apesar de eles serem autônomos, né, por exemplo, o poder legislativo, ele não depende dos outros poderes para ele poder atuar, de igual forma os demais poderes. Só que existe, entre eles, né, apesar de haver essa autonomia, dessa haver essa independência, existe o chamado sistema de freios, freios e contrapesos. Que um fica meio que de olho no outro, né, por exemplo, se o poder executivo fizer alguma coisa errada, né, ou seja, o presidente da república fizer algo errado, nós vamos ter os outros poderes, né, de olho aqui no poder executivo. Se algo está errado aqui no poder legislativo, nós vamos ter os outros poderes aqui, de olho nele. Então, existe esse freio, né, esse sistema de freios e contrapesos entre esses poderes. Lembrando, gente, que existem funções típicas e atípicas de cada poder aqui. Por exemplo, qual a função típica aqui do poder legislativo? É a função de legislar, de criar leis. No poder executivo, né, a função administrativa. E a função típica aqui do poder judiciário é a função de julgar. Só que, assim, de forma secundária, né, essa função típica, ela é primária, né, ela é originária aqui desses poderes. Nós vamos ter uma função secundária, que são chamadas funções atípicas de cada poder. Por exemplo, o poder legislativo, ele também pode estar... Aqui, ó, vou colocar aqui. Ele pode julgar e ele também pode fazer uma função administrativa. Por exemplo, quando ele faz ali uma licitação, ele está exercendo uma função administrativa. Por exemplo, essa questão de julgar, né, o impeachment mesmo, ele ocorre aqui no poder legislativo, né, quando o presidente comete crime de responsabilidade social, por exemplo. Ele vai ser julgado aqui, né, pelo poder legislativo. O poder executivo, ele também tem uma função, na função primária dele, né, é a função administrativa. E, de forma secundária, ele também pode exercer uma função legislativa. Ele pode exercer uma função legislativa. Por exemplo, quando o presidente, ele faz ali uma medida provisória, ele está exercendo a função legislativa. Quando o prefeito cria um decreto municipal, função legislativa. E, de forma secundária aqui, né, o poder judiciário, ele pode exercer aqui uma função administrativa. Quando o poder judiciário cria ali, né, o regimento interno, ele está exercendo uma função legislativa. E quando ele cria ali, por exemplo, um curso público, né, porque está faltando um pessoal aqui, né, em uma profissão específica e no poder judiciário, ele está exercendo aqui uma função administrativa. Veja que todos os poderes nós vamos ter aqui, né, uma função administrativa. Bom, para finalizar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre personalidade jurídica. Você sabe o que é uma personalidade jurídica? Bom, a personalidade jurídica é a capacidade que um ser tem de contrair direitos e deveres. E essa pessoa pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá, gente? Pessoa física ou uma pessoa jurídica. Lembrando que essa pessoa física, ela também pode ser chamada de pessoa natural. Então, quando a pessoa física ou uma pessoa jurídica, ela consegue, né, ter a aptidão de ter direitos e deveres, ela vai ter uma personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica, a pessoa pode obter patrimônio e ela também tem uma capacidade processual. Ou seja, é a capacidade de ser autor ou réu. Ela pode ser autor ou réu em processo. Ou seja, a pessoa pode entrar, tanto uma pessoa física natural ou uma empresa, de entrar com um processo contra alguém, né, ou ela pode ser réu, ela pode sofrer processo, tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Bom, espero que a aula de hoje tenha ajudado você, que você tenha gostado. Deixe aí o seu comentário. Vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, se você ainda não é inscrito. Obrigada e até o próximo vídeo.